O senhor tem experiência em encontrar pessoas desaparecidas? Claro, é a minha especialidade. Eu quero que o senhor encontre o meu amigo imaginário de infância. Se o seu amigo é imaginário, como diz a palavra, ele está na sua imaginação. Como é que eu, eu vou entrar na sua imaginação? No momento em que aceitou esse caso, as questões semânticas e metafísicas passaram a ser um problema seu.